Olá, crianças! Voltei! Hoje, novamente, vamos ter aula de matemática. Para iniciar a aula, vamos pegar o livro grande, o livro com a espiral. Vamos lá no material de apoio, página 15 e vamos destacar. Agora, vamos abrir o livro na página 70. Hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre esses números que estão aí na tabela de vocês. Olhem se tem alguma semelhança entre os números, entre essas palavras que estão escritas aí. Essas palavras são os nomes dos números. Olhem se tem alguma semelhança. Olhem se tem alguma coisa em comum, parecida. Aí, na página 70, tem uma professora e alguns alunos conversando também sobre essa tabela. E olhem o que algumas crianças disseram. Os primeiros números da tabela começam com a palavra 30. A professora falou. Os próximos números começam com a palavra 40, até mudarem para 50. E outra criança falou. Os próximos começam com 50, até mudarem para 60. 30. Já vimos que acontece o mesmo na escrita dos números. Observe. Assim como o número 30, ele começa com o número 3. O primeiro número de 30 é o 3, depois o 0. A palavra escrita começa com TR, de 3. O número 40 também começa com o número 4. A palavra 40 começa com Q-U-A, que é de nome 4. O número 50 começa com o número 5. E a palavra 50 começa com C-I-N. O número 50 começa com o número 5. O 60 começa com o número 6, o algarismo 6. E a palavra 60 começa com C-E, S-E, da palavra 6. Quando vocês precisarem contar ou escrever esses números, é só lembrar deles na forma como são escritas. A página 71, tem mão na massa aí para a gente responder O número 1 está pedindo para vocês verem novamente no material de apoio E deixar cá a página 17 Após destacar a página 17, nós vamos responder essas perguntas aí Letra A, qual é o maior número do quadro? Letra B, qual é o menor número? Letra C, observe a linha do número 41 O que os números têm de semelhantes? Vocês vão respondendo aí nessas linhas, tá certo? Letra D, observe a terceira coluna do quadro Como é que os números aumentam? As colunas são as que estão em pé Letra E E na terceira linha, como os números aumentam? As linhas são as deitadas Número 2 Descubra os números que completam a sequência seguir E escreva esses números nos espaços vazios Aí, vai começar uma sequência com o número 30 Vocês agora vão testar os conhecimentos de vocês Se tiver alguma dúvida, pega aí o quadro para conferir e para auxiliar vocês, tá certo? Vamos agora passar para a página 72 Na página 72, nós vamos aprender um pouco mais sobre a leitura de tabelas Nós já estamos acostumados a utilizar tabelas, não é? Para organizar determinadas coisas E agora, a gente vai ver um novo modelo de tabela Vamos lá Lendo as informações da tabela A turma de Bianca fez uma pesquisa para saber qual era a fruta que seus alunos mais gostavam Entre as opções que o professor mostrou Cada aluno votou em uma única fruta Cada aluno só podia votar em uma fruta, certo? Observe o resultado da tabela a seguir Aí na tabela tem as frutas Banana, maçã, melancia e laranja E aí embaixo tem a quantidade de votos Os votos estão aí sendo demonstrados através desses tracinhos Cada tracinho desse representa um voto E cada traço vai formando um quadrado Um quadrado com um traço no meio Cada lado do quadrado representa um voto E esse traço no meio também é mais um voto Deu para entender? Essa tabela, ela é formada por linhas e colunas Como a tia já falou As linhas são essas que estão deitadas E as colunas são as que estão em pé Nessa tabela, então, nós temos duas linhas Que são as linhas das frutas e dos votos E cinco colunas Na página 73, irmão na massa Vem pedindo para a gente responder novamente, certo? Vamos observar aí Essa tabela que o professor da turma de Bianca fez Os votos que foram recebidos em cada fruta E vamos ver o que a questão está pedindo Agora, em vez de risquinhos Preencha a tabela a seguir Utilizando números Vamos lá Nós vamos olhar a tabela de cima Vamos contar os risquinhos que cada fruta recebeu Cada risquinho, cada tracinho é equivalente a um voto Vamos contar esses risquinhos E vamos preencher a tabela embaixo Na letra B Tem perguntando qual é a fruta preferida da turma de Bianca Olhem aí Qual é a fruta preferida? Vocês vão observar qual fruta recebeu mais votos Se ela recebeu mais votos é porque ela é a preferida da turma Na letra C Vocês vão colocar qual foi a fruta menos votada E na letra D Está perguntando assim Se cada aluno votou apenas uma vez Quantos alunos estavam na sala no dia da pesquisa? Na página 74 Na questão número 2 Observe cada uma das tabelas e complete as lacunas Na letra A Quantidades de peças de roupas em um bazar Observem aí essa tabela As roupas que tem na linha de cima A quantidade de roupas que está na linha de baixo E preencha A Quantas camisas tem nessa tabela? Vocês vão colocar De acordo com cada desenho Vocês vão colocar a quantidade que tem no bazar, certo? Letra B Quantidades de doce em um padaria Os doces aí estão na coluna E a quantidade de votos na outra coluna Observe quantos doces tem E preencha as lacunas lá embaixo A página 75 Está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa aí, certo? Vocês vão poder realizar essa pesquisa aí na casa de vocês Perguntando qual a fruta preferida dos familiares As pessoas que estão aí com vocês E preenchendo nesse primeiro quadrinho aí Nessa primeira tabela Na primeira tabela Vocês vão preencher com os risquinhos Da mesma forma que foi apresentado nas tabelas anterior Faz o risquinho Formando um quadrado Com um tracinho no meio E vai preenchendo de acordo com os votos que cada fruta for recebendo, tá certo? No outro quadro, na outra tabela Vocês vão colocar no lugar dos tracinhos Os números representando a quantidade de votos que cada fruta recebeu E embaixo vocês vão colocar qual foi a fruta mais votada Qual foi a fruta menos votada E se as pessoas aí na sua casa tinham direito a um voto Quantas pessoas tinham aí na sua casa que puderam votar? Na página 76 Nós vamos ver um outro tipo de gráfico Que o professor da turma de Bianca fez Para demonstrar os votos recebidos, certo? Aí embaixo ele mostra um gráfico Onde ele usou para colocar as informações da pesquisa Realizado na turma de Bianca Esse gráfico de frutas preferidas Ele foi demonstrado em colunas As colunas, elas representam os votos que cada fruta recebeu Olhem aí Os retângulos são os votos E a cada voto, essa coluna vai aumentando Vai subindo E ao lado, tem os números Que facilita na hora da contagem dos votos Aí embaixo tem umas perguntinhas para vocês responderem Observando o gráfico aí em cima Respondo essas questões Qual das frutas obteve mais votos? E qual dessas frutas aí obteve menos votos? Na página 77, mostra outro modelo de gráfico Que a turma de Bianca utilizou Esse gráfico que foi utilizado Foi um gráfico de barras Ao invés de ser de coluna Onde os votos vão crescendo, subindo Esse gráfico é de barras Ele vai andando na lateral Para o lado Observe o gráfico acima E complete as frases a seguir Com essas três palavras que tem aí disponível As palavras que vocês vão utilizar É maior Menor E quantidade Letra A Para saber qual é a fruta preferida da turma É só observar a barra Responde aí Letra P Para saber qual é a fruta De que a turma menos gosta É só observar a barra Letra C Se você colocar o dedo no último retângulo colorido Coloquem aí O dedo no último retângulo colorido E arrastar o dedo Até onde está o número Você vai saber a De votos Você vai preencher aí O que é que você vai saber Com os nomes que tem lá no quadro Lá em cima Certo? Todo mundo caprichou na tarefa Hoje nós vimos um pouco mais Sobre os números Os números maiores E também Sobre gráficos Sobre modelos de gráficos Que nós podemos usar Para organizar Algumas informações Por hoje A nossa aula do matemática Ela termina aqui Certo? Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau